Olá, eu sou Karen de Souza e esse é o Minuto Futura. 4 milhões e 700 mil mulheres sofreram violência física no último ano no nosso país. Isso corresponde a 536 agressões por hora. O número é uma estimativa do relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O documento também revela que 76% das vítimas foram agredidas por pessoas próximas, como namorados, ex-companheiros e até vizinhos. Segundo o Fórum, o objetivo do estudo é produzir dados de qualidade para elaborar políticas públicas efetivas no combate à violência contra a mulher. A pesquisa entrevistou pessoas de todas as regiões do país. E é sempre bom lembrar, para denunciar agressões, ligue 180 ou vá a qualquer delegacia. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!